E o parto é lento, o braço rompe um sopro de esperança, é uma mãe essa mulher. Eu quero entretar as coisas bonitas, como as lembranças, as lâmpadas, as músicas lendas, o zir, a lua, o que é o rasgar de laços. E o leite se escorre, consolando a fome, o ventre volta, ajustando o corpo. Ela já pode viver. Eu quero quebrar nossos detalhes. Respira larga e livre, justa com sua vontade. Eu quero quebrar nossos detalhes com a fúria que desperta o teu nome. E vem, então, vestido novo, na água de si. Porque tudo que desperta a fúria tem a ver com amor. I'm just a fool to love you. I'm just a fool to think you can't. Although you're here, your heart disappears without sound. My heart is upside down. I'm just a fool to love you. I'm just a fool to love you. I'm just a fool to love you. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal